Noites de lua Noites de lua No morro da manhã Andando no ano Uma canção derrota Banana podre Não tem fortuna Fruta tá, fruta tá Banana podre Não tem fortuna Fruta tá, fruta tá E traquisa e ali Fruta tá, fruta tá E traquisa e ali Fruta tá, fruta tá Banana podre Não tem fortuna Fruta tá, fruta tá Banana podre Não tem fortuna Fruta tá, fruta tá E traquisa e ali Fruta tá, fruta tá E traquisa e ali Fruta tá, fruta tá Moça enamorando nos quintais de madeira Velhas falando, conversas antigas Sentada na esteira Homens embebedando-se nas tabernas E os imigrados das ilhas E os imigrados das ilhas Com o sal do mar nos cabelos Os imigrados das ilhas Que falam de bruxedos e sereias E tocam violão E puxam faca nas bricas Oh, ingenuidade das histórias infantis Oh, namoro de moças sem cuidado Oh, histórias velhas Proletários esquecendo-se nas tascas Imigrantes que puxam faca nas brigas E os sons do violão Os canticos tem missão Os homens, os homens, os homens As trajetias dos homens Os homens, os homens, os homens As trajetias dos homens Os homens, os homens, os homens E os homens, os homens Amém. Amém.